Pega essa, juntamos muitas histórias nisso aqui É só o primeiro capítulo, tio, tem muito ainda por vir, vai Isso aqui é batalha, em toda rima é um pipoco Isso é cena, isso é cena Isso daqui é batalha, em toda rima é um pipoco Isso é cena, isso é cena Isso é cena do louco, e eu mando um pipoco O banco vai cair, ele é muito orgulhoso Aqui o bagulho vai queimando sem limite Maluco, quero ver você aguentar quando eu agrido Vou ser na rima, quebrando toda sua autoestima Falou que ia vir pra cima, cadê então sua lima? Que eu vou serrar sua cabeça, deixar só no clima Você vai precisar ter de uma vacina, mas Tá na matina, mas eu vou roubar sua paz Cheguei aqui, peguei o mal que mostro como faz Agora vem legal, mano, mais sagaz Vou acabando com você, tipo jogos mortais Jogo só quero um, jogo você para fora E tomo uma 51, toca muito fácil Já fiz o espetáculo, essa é só a abertura Então segura o tentáculo Direito de resposta do outro lado Jogo mortais, aqui meu povo Você vai pagar o preço igual Chester de Ninguetom Se você não entende essa vida Você sabe, mano, que agora logicamente não se limita Sou orgulhoso, isso é verdade Porque eu fui com o puto orgulho Representa a minha cidade Só pra você entender, então você fica quieto Você sabe, meu, chapa, esse é o dialeto Fala, você é a elétrica, de para-raquense Vou roubar o seu pote, me chame de Lederface Só pra você entender, aqui é a referência E você dessa mano, essa é minha assistência Eu sou mais pesado, eu posso ser cruel Você sabe, nessa vida que eu cumpro meu papel Eu vou pesadel, tipo o anjo do Abriel E sabe que eu acabo, tipo o anjo Sariel Se você não entende, vira essa base Eu mando a frase, sabe que é no estilo caminthase Porque é aqui, parceiro, então entenda Se você quer rimar, vou chica, favor, aprenda Falando essas fitas de jogo Fácil pegar fogo Sabe que eu estampo o meu logo Porque aqui, você tá fudido Você sabe que, mano, nessa fita Você vai sair contundido Porque, se liga que meu bom Tira o afeto em ti Que seu talento não tá on Só pra você entender tudo o que eu faço Você sabe, mano, que agora Eu quero todo o stack, aliás, eu pra você Porque você tá xilique E pode tirar o cule Porque o seu estado vai ser hip Entende, porque o moleque é mais pesado E com certeza sabe que aqui é adaptado Entende, que aqui você tá fudido Pode ser a zona 9 e meia Que eu sou a zona de perigo Amorão! Isso é a batalha central Amorão! Isso é a batalha central Amorão! Isso é a batalha central A novidade é a essência O respeito é fundamental Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Rimou bem, mas foi muito pouco Não é zona de perigo Eu tô na zona de conforto E lá que eu sei Eu sou o mais verdadeiro É como se eu tivesse em casa Rimando no travesseiro Muito fácil Eu tô dormindo, eu tô sonhando É impressão minha, ele acha que tá ganhando A referência é muito bem Mas quando se trata de rede Não é referência pra ninguém É muito bem, eu botei Mas a mão tá cheia de galho Quantas vezes segurei o microfone Você tá confundindo Se a cidade tudo no seu nome Que isso? Você é atacante, você é tonta Você tem orgulho Eu tenho honra Essa é a diferença Sabe a diferença? Você é bom, mas não é tão bom Quanto você pensa Terceiro, terceiro, terceiro Meu Deus Nossa senhora Ô, amigo Ô, amigo Vai de calma aí, filho O pai tá aqui O pai tá aqui O pai vai ensinar o filho E aí, vocês concordam? É terceiro round? Fala olhando pra câmera lá então Pra ninguém falar que vai se tá arrastando Terceiro round É, porque depois vem comentário lá Esses apresentadores que gostam Fico comprado, tá ligado? Mano A quanto o gol vai me pagar? Cinco reais? Mano Mano O meu gica nem se vai pra pegar a busão Tem pra pagar o gol Que jeito Mano Essa fita de internet aí é embaçado Mano Tudo é panela Se um ganha panela Se o outro ganha panela Tipo, mano Ninguém tá ganhando nada com isso Não quem tem nada com isso Vamos embora, mano Vai, Vipa Fica Tirou É o terceiro round Quem quer que seja violento, sangrento, pesado Grita o seu crânio Vipa Serta, DJ Zona de conforto, aqui eu acompanho Você tem que acordar, a realidade é mais ampla que seu sonho Só pra você entender, agora você vai padecer Gustavo que chega aqui prevalecer Olha mano como esse cara aqui é esquisito Você mesmo me disse que eu era o favorito Vai, eu fico atirando, cadê sua palavra? Minha rima de corrói, como se fosse uma lava Uma lava, mas se liga, só no prêmio O Marça era favorito, mas se fudeu Perdeu por internacional, porque você não vale o que você diz Só vale se você é real E eu digo pra você, você não é verdadeiro Sim, eu sou da zona, mas você que é um puteiro Porque você não é administração A disciplina tá na mente e no seu coração Internacional, aqui eu constro Tira sua cabeça e bata embaixadinha com meu ombro Seu braço tem que entender, cadê o seu gato Isso é história clássica, tipo Alexandre Pato Alexandre Pato, pra mim é só um código Cê bate embaixadinha, se é a Daniel Hipólito com o ombro Rebelando com seu bambolê Então, pega esse anel que é o círculo que cê vai perder Que cê tá falando, aqui eu tô no jogo Vai perder anel, aqui eu sou o círculo de fogo Só pra você entender, aqui eu te espanco Ginástica, tepica, cria Dayane do Santos Dayane do Santos, mas agora eu sou rude Acabo com você e apago o seu círculo Eu tô com cuspe e depois eu saio fora Porque a rima é agora Seu círculo queimou a sua própria trajetória Mas cê sabe, para de batifaria Seu círculo de fogo, meu chapa Apago com a drencaria Só pra você entender, que aqui eu sei uma própria Vou te dar pra cá, que minha rima é uma brasa É uma brasa, mas agora é muita treta Eu chego ventaria, que o diabo é careta Cê fala pra puta treta que agora eu não voltei Porque tudo que eu fiz, eu representei Prazer Piracicaba, respeito é de lei Vocês estão acertando que nós ganhamos bens a mais aí Mas tá bom, foi elogio, foi elogio Foi elogio E aí, pai? Tudo no seu nome Tudo no meu nome, ai que cara, mano Quem vota primeiro? O rap ganhou, tchau O rap ganhou Jaque vai primeiro? Você vota Jaque em três Dois Um Um a zero para o gol Faz essa, né? Faz uma aí, enfim Faz de um lado que eu faço do outro Vocês ouviram Então pela ordem Barulho para o cu Barulho para a mochica A Tainá Issa Não pode falar o que ela está, mas ela está É, Tainá Toma aí seu presente de aniversário Tá bom? Feliz aniversário Rapaziada, então é isso Está um a um Está na mão da Tainá Ela decide O ganhador da última batalha central E última cena do louco do ano, certo? A resposta é sua Eu não quero nem saber Se vira em três Entrando comigo Dois Um Pesadão Isso aqui é batalha toda rima É um pipoco Isso é cena Isso é cena Isso aqui é batalha toda rima É um pipoco Isso é cena Isso é cena O style do campeão Vamos que vamos É tipo isso que eu preciso aqui compor Quando eu trouxe você era meu mentor É isso aí, mas você sem hipocrisia Eu nem rimei tão bem esse dia Não sei qual foi o resultado Se isso é revoltante Mas sabe que é apenas resultante O momento Por isso eu sempre aqui estou atento E sempre vou seguir reto aqui no alinhamento É boa satisfação Colar com a mojica Moleque, se indica E a mente se complica Não se complica Você fez a sua parte Divulgou a nossa arte Chegou até lá em Marte Os caras vão falar que os moleque é interplanetário Rima desde o berçário Nunca cola com um otário A gente faz a rima de graça Aqui na praça Aconteça o que aconteça, faça Viva A vida passa Porque você escreve O que você deixa pra trás Leve para plebe Para plebe é tipo o milênio Pra alcançar nosso nível Vamos precisar de oxigênio Pra esses caras que criticam Sabem mais Essa vida com certeza A rima não é a vida Só pra chegar aqui Com muita classe Sabe que o Gustavo Chega aqui na face É sem faceta Só uso a caneta E sempre com a precisão Da minha luteira E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é esse Isso o respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A moral Isso é a batalha central A humildade é esse Isso o respeito é fundamental Sabe Muito obrigado família Pelo ano de 2017 Até a 2018 Sabe